E aí, rapaziada, tô hoje aqui no Montenegro e malandro, arremessei uma esquinha, que deixa eu pegar um peixe aqui que eu vou mostrar pra vocês, uma baita de uma opção, hein? Esquinha diferente, mas eu vou falar, hein? A isca do momento, malandro, isca do momento, tô utilizando aqui, ó, vara black eagle, carretilha brisa, big game, torpedo 60 gramas da Barão, e rapaz, vou falar, não sei se vai ser um peixe grande, mas é uma isca que tá pegando peixe grande em todo lugar, velho, nossa senhora! Tô hoje aqui no lago de baixo do Montenegro, fazendo uma pescaria, ô isquinha braba, velho! Esse conjunto é gostoso de usar, viu, rapaziada? Essa brisa big game DBS aqui é uma delícia, arremessa pra caramba, carretilha muito forte, vale a pena, viu? Acabei de jogar assim, sem massagem, mas esse daqui é um lago que é mais variedade e ação, tá? Também tem peixe grande, mas tem muita ação de peixe. Vamos tirar esse daqui, malandro, tô pedindo 60 gramas da Barão, chique. Boa! Aí, rapaziada, ó, que peixinho bonito! Já é um padrãozinho legal, hein? Não é dos gigantes daqui, mas é um padrãozinho bem legal, peixe bem bonito. Top demais, velho! Ô isquinha pra pegar peixe, rapaz, não deu 5 minutos na água, já pegou peixe. Top demais! Vamos soltar? Fisgada neles! Ó, rapaziada, vou mostrar pra vocês qual que é a isca que eu tô falando que tá me rendendo bastante peixe, tá? Tá dentro dessa caixa aqui, malandro, dá uma olhada. Esse daqui, ó, é o lagostim, tá vendo? Tem de vários tamanhos, ó. Essa daqui é a isca, malandro. Essa braba aqui, ó, que tá pegando muito peixe, tá? E no vídeo de amanhã, eu vou mostrar como é que você isca o lagostim pra você pescar os tambas. Uma isca que tá dando muito resultado em vários locais, não só aqui no Monte Negro, tá bom? E já vou deixar a minha recomendação, tá já, pra adiantar pra vocês. Se vocês procuram lagostim pra utilizar como isca, é só entrar em contato com a Casa de Iscas Irmãos Prado, tá, malandro? Lá você encontra lagostim, entrega pra você. Olha que animal, vem pertinho, olha que animal, véi. Isso aqui a isca tá gerando muito peixe, não é só aqui, não é só no Monte Negro, tá em todo lugar, tá? Então é uma baita de uma opção isca que tá pegando muito peixe, muito peixe grande, tá bom? Então amanhã, a dica de como iscar o lagostim pra você pescar os tambas. Aí rapaziada, amor, você tira outra pra mim, por favor? Aí rapaziada, essa isquinha é matadora, malandro. Você é louco, o lagostim pega peixe demais, véi. Rapaz, é cair na água, é cinco minutos, rapaz, cinco minutos. E lembrando, hein, ó, amanhã sai no canal a dica de como você iscar o lagostim, tá? E deixando novamente a minha indicação aqui pra vocês, se vocês procuram lagostim pra pescar, fala com a Casa de Iscas Irmãos Prado, tá? Vem de lagostim, manda entregar na tua casa. E ó, baita opção. É a isca do momento, tá pegando peixe em todo lugar, malandro. Peixinho estranho aqui, rapaz. Aí, ó. Brisa Big Game DBS, malandro, você tá louco. Vamos que vamos. Deixar esse peixe chegar mais perto e mostrar pra vocês. Porque eu ainda quero brincar, né, com os peixes de couro, né? Também quero brincar com os peixinhos de couro. Aí, rapaziada. Boa. Aí, rapaziada, ó. Que maravilha de peixe. Peixinho gordo, rapaz. Nossa, ele não é muito comprido. Mas um peixinho bem gordo, ó. Bonito. Bonito, peixinho bonito aqui do Monte Negro. Top demais. Lagostim, malandro. Cinco minutos na água, pega um peixe. Vamos soltar. Fisgada neles. Rapaziada. Entrou um peixinho aqui, tá com cara de ser peixe de couro, tá correndo pro canto. Peixe de couro brabo, hein? Ó, tô utilizando aqui uma vara Black Eagle, carretilha Forza, BG. E eu acho que engatei um peixinho de couro, hein? Oi, oia. Rapaz, que brabeza, moço. Eu gosto aqui do Monte Negro, porque aqui tem muita cachapira, rapaz. Então, também acontece, né? A isca que eu tô utilizando é uma isca carnívora, né? Então, pode ser que entre uma cachapira, pode ser que entre um pintado. Isso aí acontece. Vamos ver se a gente tira esse peixe aqui. Mas, ó, vem pra cá, malandro. Pesqueiro Monte Negro, show de bola. Vale a pena conhecer, viu? Tomara que seja... Ó, já tô vendo, tô achando que é um peixe de couro mesmo. Tomara que seja uma cachapira. Tô torcendo, porque é um peixe que eu gosto demais. E é legal que mostra um pouquinho de variedade pra vocês. Olha aí, tratorzão, rapaziada. Forza B&G, tratorzão, malandro. Olha aí, eu acho que é uma cachapira mesmo. Vamos ver, daqui a pouco ela vai chegar aqui. Uh! Tá calor, hein? Tem um sol pra cada um, malandro. Olha que belezinha de peixe. Rapaziada, gosta, hein? Ó, show! É, rapaziada, esse aqui ainda é das pequenas, hein? Aqui tem muito maior. Mas é legal pra mostrar pra vocês variedade, que tem diferentes peixes aqui no Monte Negro. Gosto demais desse peixe, peixe de muita potência de briga. Legal que a... a potência parece a da pirarara, um pouco menos resistente na briga do que a pirarara, mas a potência das primeiras corridas é bem parecida. Top! Vamos soltar. É isso aí. Fiz gadanetes. E, ó, é dublê. Rapaz! Dublêzinho, amor? Primeira vez, né? Aí, ó, dublêzinho. Se tá sem microfone, não vai dar pra te ouvir, vida. Não tem problema. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Já na série brigar lá com o peixe? Não sei se esse vai ser um peixe grande, viu? Mas essa isquinha aqui tá pegando peixe em todo lugar e, cara, tem muita gente trintando com essa isca, malandro. Essa isca você consegue encontrar na casa de iscas Irmãos Prado. Tá? Já fica a dica. Isso aqui não é um peixe grande. Eu tô no lago de baixo. Talvez se eu tivesse no lago de cima, que é um lago que tem mais chance de ter peixe maior. Não que aqui não tenha, tá? Aqui tem muito peixe grande também. Mas no lago de cima você tem mais chance de ter peixe maior. Talvez se fosse no lago de cima eu teria engatado um peixe maior. Mas hoje eu tô pescando no de baixo que eu quero mostrar a variedade de peixe pra vocês. Mas vou falar, tem muita gente trintando com essa isca, viu, malandro? Vamos tirar esse peixe, é o da Nacele. O que você pegou, amor? Cachapira? É. Olha. Elas tão passeando aqui do lado, né? Tão. Eu fui recolher a outra vara, deixei aqui do lado, a Cachapira pegou. Show, agora eu vou fazer a boa, vou pegar o da Nacele também. Nossa, é marzinho. Vem, 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 vem. Ah, beleza. 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 Show? Eita. Ó, mais um couro aqui, rapaziada. Mais um couro. Aí, ó. Legal que dá pra mostrar a variedade de peixe. Rapaziada, quiser brincar aqui com variedade de peixe. Tamba, Cachapira, Pirarara. Aqui no Montenegro tem muita, viu? E, ó, já vou deixar uma recomendação pra vocês. Se você quiser, estiver procurando camisa de pesca personalizada, ó, Everest, malandro. A partir de seis peças, você pode personalizar sua camisa ou comprar uma camisa de linha que nem essa minha aqui, tá? Ô. Ê, Forza. Ô, pescarinha que eu gosto, malandro. Tô utilizando um torpedo. Essa aqui tá no 45 da Barão, tá? Torpedinho 45. Só que essa aqui eu fiz um negócio diferente. A outra eu peguei mais pra frente. Essa, como eu vi que tava passeando muito aqui do lado dos peixes de couro, eu só soltei a boia na beira. Simples assim, ó. Não deu cinco minutos que eu soltei a boia, entrou o peixe. Facinho. Então dá pra você fazer essa pescaria também. Então, se você gosta também de peixe de couro, o legal é que dá pra você fazer essa brincadeira. E, ó, é bonito, hein? Mais uma cachapira. Oi, que brabeza, moça. Venha. Aí, rapaziada, ó que maravilha. Essa aqui é a mistura da pirarara com a cachara, malandro. Cachapira, ó. Mais uma, só que essa pega bem na beiradinha. Passar um passeando, eu falei, vamos ver se elas pegam. E pega, malandro. Eita, rapaziada. Agora eu vou me divertir um pouquinho com os couro, hein? Que eles estão passando aqui na beirada mesmo. Mais um. Legal que eu quero mostrar pra vocês hoje justamente isso, mano. Variedade aqui no Monte Negro. Ó, essa aqui eu não sei se é grande, nem se é cachapira. Mas vamos tirar. É que essa carretilha, ela é bem forte, né? Então, se eu travar, ela não corre muito, não. Mas vamos ver. Ó, o conjuntinho é o mesmo, rapaziada. Vara Black Eagle. Carretilha Forza. E eu trouxe duas iscas pra usar. Como agora eu tô brincando com os peixes de couro, eu vou preservar, reservar um pouquinho a isca que é a minha principal pros tambas, tá? Então eu coloquei um camarãozinho nessa daqui. Tá aí, ó. Bateu. Poderia fazer essa pescaria que eu tô fazendo agora, nesse momento. Com salsicha, poderia fazer com sambiquira, poderia fazer com outras iscas, com mortadela. Eu poderia explorar outras iscas tranquilamente. Mas como eu tô vendo essas cachapiras passar, eu falei, ah, rapaz, vou pescar um pouquinho elas que eu gosto demais, ó. Mas, ó, agora o camarão tá na boca, tá vendo? Mas essa não é a isca principal que eu tô usando não, malandro. A isca principal é outra. Show? Ó, rapaziada, agora foi um pedacinho de camarão. Não foi nem o camarão inteiro, ó. Pedacinho de camarão, tá? Aí, rapaziada, mais uma cachapirinha. Essa é bebê. Aqui tem cachapira com mais de 20 quilos. Mas só vou mostrar pra vocês que tem essa opção também pra quem gosta de peixe de couro, tá? Show, fisgada neles, malandro. Pesqueiro multinegro, vem pra cá que é legal pra caramba. É isso aí, fisgada neles. Rapaziada, eu tava falando pra vocês sobre o lago de cima e o lago de baixo. O lago de baixo, se você quiser mais ação, ele é o lago recomendado pra você. Você vai ter maior ação de peixe. O lago de cima, você tem mais chance de pegar a qualidade. Não que aqui não tenha peixe grande. Aqui também tem peixe grande, tá? Mas a média do lago de cima é maior. Tanto que eu vou mostrar pra vocês agora, só pra finalizar esse vídeo, um peixe pego no lago de cima pra vocês verem. Não era um peixe gigante, mas você vai ver que a média do peixe já é maior. Ainda tô um peixe aqui na lesma. Nossa senhora, velho. Vamos ver, aqui é a lago de peixe grande, hein, malandro. Deixa eu mudar de lado, costa o vento. Isso facilita pra vocês. Aqui é a lago de peixe grande, rapaziada. Nossa, tô utilizando aqui, ó. Ó, uma vara Black Eagle, uma carretilha Forza. E malandro. Um tonalismo. Cevadeira. Cevadeira não, desculpa. Torpedo, 45 gramas. Olha, velho, tô na espera. Esse lago é o seguinte. Não é um lago que você vai arrebentar de pegar peixe, tá? O lago de cima. Se você quiser vir aqui pra ter ação o dia inteiro, pegar peixe o dia inteiro, Lago de baixo. Melhor opção. Esse é um lago pra você tentar selecionar peixe grande. É outra estratégia. Então, essa talvez seja a pescaria de um peixe. Mas pode ser que seja a pescaria de um peixe grande. E olha, rapaziada, eu não sei que peixe que é. Mas tem muita chance de eu ter pegado agora um peixe grande, viu? Mas assim, todo dia sai pelo menos um peixe de 30 aqui. Então, vamos ver se a gente dá sorte de engatar um peixão. Não faço ideia que peixe que é. Dois metros de chicote pra baixo na lesma. Foi assim que a gente pegou esse daqui. E aí, rapaziada, ó. Aqui nesse lado, esse daqui é peixe pequeno, tá? Não é peixe grande. Esse daqui é a média. Difícil pegar menor do que esse tamanho aqui. Mas já é um peixe bonito, ó. É isso aí, monte negro. Vamos soltar. É isso aí. Fisgada neles. Fisgada neles. Legenda por Sônia Ruberti